Do lado do lado do lado de cá Não tem caô Do lado do lado de cá Da zona sua, zona norte O que eu quero é sofá Não tem caô, do lado lá, do lado de cá Da zona sul, a zona norte, o que eu quero é surfar Surfista zona sul, de manhã come mamão Surfista zona norte, muito mal café com pão Na hora do almoço, come bife com fritas Surfista zona norte, leva o ovo na marmita Surfista zona sul, surfa cheio de energia Surfista zona norte, esbanjando anemia Não tem caô, do lado lá, do lado de cá Da zona sul, a zona norte, o que eu quero é surfar Não tem caô, do lado lá, do lado de cá Da zona sul, a zona norte, o que eu quero é surfar Surfista zona sul, tem um corpo morenão Surfista zona norte, queimado de alta tensão Surfista zona sul, só anda com sereia Surfista zona norte, só namora a mulher feia Surfista zona sul, sempre tá contente Surfista zona norte, rimas, falta muito dente Não tem caô, do lado lá, do lado de cá Surfista zona sul, desliza cheio de graça Surfista zona norte, com a mão suja de graça Surfista zona sul, vai da barra pro avari Surfista zona norte, da central, a japeri Da zona sul, a zona norte, voa em qualquer lugar Quem não tem prancha, vai de trem O importante é surfar Não tem caô, do lado lá, do lado de cá Da zona sul, a zona norte